O One Punch Man nunca mais no canal, né? Mas, enfim, eu trouxe de volta e é isso. Espero que vocês gostem. Fala aqui mais ideias se vocês querem ver o Saitama aqui de novo. Porque faz muito tempo e eu tava reassistindo esses dias e me deu simplesmente vontade de trazer de novo. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem e vamos lá. Você não vai pular no rolê, mano? Vai eu, o Gabriel, o Lucas. Só falta você. Sete minutos à turnê. O Brasil nos espera. Link na descrição. O Brasil nos espera. E já vou avisando que eu tô armado. Isso não é o meu. Eita são três. Se você achou que eu tava acabado. Vai ser raro. Mano, eu voltei regenerado. Chegou Jesus também. Vai ser bala pra todo lado. Tira o braço. Só de pensar eu fico todo manhado. Ele fica muito ansioso. Timi Changa. Faltesei. Cueca branca. Faltesei. Duas katanas. Faltesei. E um bom filme. Só vai faltar um parceiro pra cometer esse gring. Só que tá no coordenado. Vem. Manda, chama o Wolverine. Então faz assim. Pensa pra mim. Não pega nada. Eu e meu mani. Faz uma sim. É só balas e garras. Então faz assim. Pensa pra mim. Não pega nada. É tipo zing. Não pega nada. É só balas e garras. 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 Foda-se no meu mundo. Sou uma decepção. Decepção. Eu não ligo se eu sou bem-vindo ou não. Enche meu copo. Faz isso logo que eu não arranjo confusão. Só me deixe em paz e não enche meu saco. Calma a boca mesmo. Vou você três garras dentro do seu rabo. Mano, isso dói pra garar. Eu sou o senhor no abase de álcool. Graça mágica. Essa merda de herói ficou no passado. Se você bate bem com o meu celular. Outra sequência. Ok. Violência. Ok. Sem inolência. Ok. Oh, escuro. Ah, 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 ah. E eu fico puto. Meu nome em português é Carcajú. Se é pra mandar, toma no cu. Manda, chama o dedo e pô. Então faz assim. É só pra mim. Não pega nada. É o meu manê. Faça uma sim. É só balas e garras. E tu faz assim. É só pra mim. Não pega nada. É de cozin e tu conferir. É só balas e garras. Balas. 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 É só balas e garras. Balas. Balas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri